Bom, meus amigos, tudo bem com vocês? Seja todo mundo bem-vindo a mais de um vídeo no canal. Júlia S.T.J. na área com mais um vídeo para vocês. Aí, tem mais um vídeo. Então, deixa o like aí, subscreva-se no canal. Se não for inscrito, se já é inscrito, manda, confere se já deixou o like e ativa o sininho das notificações para mais vídeos aqui no canal, como esse aqui. O vídeo de hoje vai ser super interessante. Vamos trazer um vídeo aqui. Basicamente, o título... É, não faça isso no Brasil, mas o título está em inglês que está neste canal aqui, Speaking Brazilian Language School. Se quiser, vai lá ver o vídeo dela. São bem tops. Já pude ver dois ou três vídeos dela, então. Antes de ver esse vídeo aqui, vai lá ver o vídeo dela. O título é Don Diz em Brasília. Acho que vai ser interessante ver isso aqui. Coisas que você não pode fazer no Brasil. Já deixa nos comentários ali quais são as outras coisas que não dá para fazer no Brasil. caso ela não cite aqui. E vamos comentando sobre isso pelo caminho. Você sabe muito bem que tenho planos de ir para o Brasil ainda ao longo dos anos que vem. De ficar diário a minha viagem para lá. Então, seria interessante você deixar em vocês comentários, em vocês opiniões sobre o que ela vai dizer. Caso você seja brasileiro ou não seja brasileiro, mas comenta aqui embaixo aí sobre coisas. ou se você for venezuelano ou quem for português. Deixa coisas interessantes que não dá para que vocês odeiam nos vossos países. Por exemplo, aqui em Moçambique, coisas que você não deve fazer aqui. Se bem que o pessoal aqui é bem receptivo e tal, mas... O que que os moçambicanos odeiam assim? Vamos falar de política e de boas. Falar de futebol e de boa. Não causa briga. No final vocês vão tomar uma cervejinha e vão fazer as pazes. Vamos lá. O que os moçambicanos odeiam em si? Acho que pegar a mina dos amigos... É, acho que é. Pegar a mina dos amigos causa problema. Mas já, bora lá ver esse vídeo do canal aqui. E vamos comentando por cima ao longo do vídeo. Vamos lá. Até aí. Oi pessoal, aqui é a Virgínia. Neste vídeo eu vou falar sobre 10 coisas que irritam os brasileiros. Não saia daí. Speaking Brasília by Virginia Langmar. Acho que é isso. Não faça isso no Brasil. Vamos ver o que não dá para fazer no Brasil. Antes de começar a lição de hoje, lembre-se de dar um like neste vídeo. E inscreva-se no meu canal para não perder os próximos vídeos. Além do meu canal no YouTube, eu também ofereço muitos outros recursos gratuitos que eu criei para ajudá-los a aprender o português brasileiro. Você vai encontrar a lista completa de recursos gratuitos no site www.speakingbrasilian.com.br Vamos então começar nossa lição. Hoje vamos falar sobre coisas que você não deve fazer no Brasil, a menos que você queira irritar os brasileiros. Como você sabe, brasileiros geralmente são pessoas alegres e descontraídas, mas algumas coisas nos irritam profundamente. Eu fiz uma lista de coisas que incomodam brasileiros para você não cometer gafes quando for ao Brasil. Vamos lá. Número 1. É isso exatamente para nós, né? Nós gringos. 1. Presumir que brasileiros falam espanhol. Gente, no Brasil não se... Tem uma coisa que os moçambicanos odeiam. É quando gente de fora acha que, tipo, a África é um país, assim, tipo, você fala que eu sou moçambicano. Aí a pessoa fala, nossa, da onde? Aí você tem que falar que, mano, se eu sou africano, a pessoa presume, de repente, na mente, que, tipo, se... África já é um país moçambicano totalmente, tipo, não existe nenhum moçambicano que gosta disso. Normalmente, o moçambicano, tipo, gosta de dizer, mano, eu sou moçambicano. A pessoa fala, nossa, Moçambique, o que é? Aí é bem mais isso. Agora, tipo, ter que dizer que... Tipo, ter que generalizar, assim, fica meio complicado o moçambicano, eu odeio isso aí. Se fala espanhol, então, por favor, não vá ao Brasil achando que você vai conseguir se comunicar em espanhol. A maioria dos brasileiros considera isso ofensivo. É claro que alguns brasileiros falam espanhol, assim como alguns falam inglês, francês e muitas outras línguas. Mas, se você presumir que brasileiros falam espanhol porque estamos na América Latina, você vai ofender muitas pessoas. Apesar de serem línguas parecidas, o português e o espanhol não são a mesma coisa. Se você precisar se comunicar em espanhol, você deve primeiro perguntar em português se a pessoa sabe falar espanhol. Por exemplo, você pode dizer, desculpe, eu não falo português. Você fala espanhol? Se você explicar que não sabe falar português e perguntar se pode falar espanhol, tudo bem. As pessoas vão perceber que você está sendo respeitoso e vão tentar se comunicar com você. Número dois. Criticar o Brasil. É, eu sei, eu sei, eu já tive bastante críticos que, tipo, eu já estava, eu nem bem criticado, dava uma minha opinião, assim. O pessoal falava, tipo, mano, eu sou brasileiro, eu tenho direito de criticar o Brasil. Tá, já vê, tipo, assim. Até que eu acho bem razoável, tipo, ninguém, por mais que o nosso país tenha problemas, né? Ninguém gosta de ver, de ver um outro episódio de fora, assim, falar sobre problemas do país, criticar, esse tipo de coisa, assim. Deixa que a gente faz, basicamente, o pensamento brasileiro, assim. Cuidado! Brasileiros adoram criticar o Brasil, mas não aceitam críticas de estrangeiros. Na nossa opinião, só brasileiros podem reclamar do Brasil. É como, por exemplo, uma mãe que pode apontar os defeitos dos seus filhos, mas não aceita que ninguém fale nada negativo deles. É, mas ninguém gosta, tipo, eu geral, pra gente, pra todo mundo isso. Você vai ouvir muitos brasileiros reclamando do Brasil, mas isso não quer dizer que você possa dizer nada. Se você ouvir um brasileiro reclamando do Brasil, sorria e acene com a cabeça. Se você concordar ou acrescentar alguma coisa, você fará inimigos. Por outro lado, se você mencionar coisas boas sobre o Brasil, os brasileiros vão te amar e serão seus melhores amigos. Número três, dizer que os irmãos Wright inventaram o avião. Não diga a um brasileiro que os irmãos Wright inventaram o avião, a menos que você queira entrar em uma discussão. Eu li muitos artigos sobre esse assunto antes de fazer este vídeo e percebi que, até hoje, mais de um século depois, especialistas ainda não chegaram a um acordo. Alguns dizem que os irmãos Wright inventaram o avião e outros dizem que foi Santos Dumont. Como você deve imaginar, para nós brasileiros, não há dúvidas. O inventor do avião foi Alberto Santos Dumont, um brasileiro nascido em Minas Gerais em 1873. Se você for ao Rio de Janeiro, talvez você desembarque no aeroporto Santos Dumont, que foi nomeado em homenagem ao inventor. Número quatro, não saber qual é a capital do Brasil. Acho que outro fato também que os brasileiros odeiam é quando os americanos acham que o Brasil é só o Amazonas. Isso é exatamente o que os brasileiros também fazem com a África. Pensam que a África é um país só e que a África só tem pobreza, só tem esse tipo de coisa assim. Tipo, os americanos fazem com o que os brasileiros fazem com a África. Muitos brasileiros têm uma mente meio quadrada, pensam que a África é só aquilo que mostra a mídia. Porque a mídia, certamente, não vai mostrar a parte legal da África. Tipo, isso não dá audiência. Mostra mais as coisas mais miseráveis e tal. Então, quando os americanos são perguntados sobre o Brasil, a maioria dos americanos pensam que é... Já que não conhecem geografia, seja verdade, né? Então, pensam que... Falo de americano estadunidense, não americano como... Como uma... Como um aquaí. Não americano como um aquaí. Existe a América estadunidense e a América mais o quê? Como o quê? América o quê? América. Como um continente. É isso aí. Mas é... Porque o que acontece? Os americanos, quando pensam... Estão falando de Brasil para americano. Os americanos pensam que o Brasil é só a Amazônia, é só floresta e tal. Está vendo assim? Mano, eu acho que os americanos recrutam que existe o Wakanda. Ah, os americanos recrutam que existe o Wakanda. Mas também, quando você fala de Brasil para brasileiros, pensam que... Brasileiros pensam que... Não, quando você fala de África para brasileiros, Brasileiros pensam que a África é só miséria. É só desgraça, assim, coisa assim, tá vendo aí? É isso. Porque os americanos pensam que o Brasil é só o quê? É só floresta e tal. Mas quando você fala de África para o Brasil, os brasileiros têm pouca informação sobre isso, sobre a África em geral. Outra coisa que deixa o brasileiro incomodado é quando um estrangeiro não sabe que a capital do Brasil não é o Rio de Janeiro, nem São Paulo. Mas se você quiser irritar mesmo um brasileiro, é só dizer que a capital do Brasil é Buenos Aires. Sério, gente. Então, vamos ter uma mini aula de geografia. Repita depois de mim. Buenos Aires é a capital da... Argentina. A capital do Brasil é... Brasília. Brasília. Número 5. Presumir que todo brasileiro saiba samba, jogar futebol e viva na praia. Seria ótimo, mas não é verdade. A ideia de que brasileiros adoram samba, futebol e carnaval não passa de um estereótipo. Há muito mais do que isso no Brasil. Então, quando conversar com o brasileiro, tente descobrir outras coisas sobre o país. Evite mencionar estereótipos. E, por favor, não pergunte a brasileiros se eles sabem sambar. Número 6. Sugerir que o Brasil não tem o melhor futebol do mundo. Nem todos os brasileiros gostam de futebol, mas muitos são torcedores fanáticos. E há duas coisas que você não deve dizer a essas pessoas. Primeiro, não diga que o Maradona é melhor do que o Pelé. Não faça isso. Todo mundo sabe que o Pelé é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. E, segundo, não mencione o jogo do Brasil contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, no qual nós perdemos de 7 a 1. Foi humilhante. É óbvio que eu estou... O famoso 7 a 1 foi... Bateu no rato dos beros mesmo. Brincando. Eu não ligo para futebol, mas muitos brasileiros levam esse assunto muito a sério. Número 7. Bater a porta do carro. Eu acho isso engraçado, porque eu não ligo muito para...